Sábado, a competição vai esquentar no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. É a quarta rodada do Novo Basquete Brasil. Duas equipes paulistas se enfrentam em busca do topo da tabela. Bauru Basquete e Pinheiros. Com narração de Gil Arruda e comentários de Renatinho. NBB ao vivo, sábado, 4h45 da tarde.